E já já também o Souza para comentar um pouco mais sobre esse jogo truncado, equilibrado e até aqui poucas chances, poucas oportunidades claras de gols, né Souza? Até aqui nesses sete primeiros minutos na primeira etapa de jogo. É o sol quente, né? Apesar de a galera, o jogador hoje reclama de tudo também, né? Jogo 11 horas, agora dia 30 eles não reclamam, né? Claro, reclamo que tem time que não chega dia 30, não é, né? Dia 90, enfim. Mas duas equipes que gostam da bola, que mantém a bola. O São Paulo tem a bola, só que assim, quando não se tem o Caleri, eu estava falando aqui em off, né? Eu não gosto desse tipo de jogo, principalmente o futebol brasileiro hoje, que é essa compactação que eles falam, né? Essa palavra bonita, né? Que todo mundo, quando não se tem a bola, todo mundo defende, o campo fica longe. Por isso que você está muito rápido hoje, porque quando você está sem a bola, você tem que ficar todo mundo juntinho, ataca todo mundo juntinho, então fica muito longe, né? Ou fica longe ou fica perto. Mas assim, o jogo, no começo do jogo, muito bem estudado. Isso é o mal do São Paulo, né? O São Paulo sempre que toma gol é na saída de bola. O São Paulo, você tem hora que não dá para sair jogando. Você tem que quebrar lá na frente. O André se vira, você tem um centroavante alto para isso, para ele brigar, tentar desviar uma bola para o Ferreirinha. Mas não dá para tentar sair jogando toda hora, né? Não dá para correr esse risco, já que o time, eu estava falando aqui, os times jogam muito compactados. Então tem hora que você tem que quebrar a bola e deixar o centroavante brigar por uma bola lá. Não dá para toda hora tentar sair jogando, né? Dois saídas de bola e aí São Paulo, de novo, de novo, de novo, tentando sair jogando aqui. Aí os caras pressionam, roubam a bola, está na frente do gol. E ganhou mais uma vez o Red Bull Bragantino, vem pela zona central, entrada da grande área, cabe a finalização, John John tem espaço, tocou para trás, Sacha! Gol! O São Paulo sempre que toma gol é na saída de bola. Eu falo para você, tem hora que não dá para sair jogando. Você tem que quebrar lá na frente. É do Bragantino! Rádio Graqueneto, eu amo 17. Eduardo Sacha! Vai às redes depois da bobeada da defesa do São Paulo. Pelo lado direito, toca na zona central e aí a tabela que surge com o próprio Eduardo Sacha. John John dentro da grande área, faz o toque para trás como mando manual. Eduardo Sacha bota para o fundo da rede. Um para o Bragantino, zero para o São Paulo em Bragança Paulista, forte! Na outra saída de bola errada da equipe do São Paulo. Agora pelo lado esquerdo com ele, o zagueiro Sabino que deu um passe errado nos pés do Matheus Fernandes. A bola foi desviada, vai para a intermediária. E aí uma linda triangulação do Lucas Evangelista para o Sacha, que deixa a bola para o John John. Ele devolve a bola para o Sacha e ele, o camisa 19, artilheiro muito bem posicionado na área pequena do time do São Paulo. Finaliza por baixo no contrapé do goleiro Rafael para fazer o seu décimo primeiro gol nesta temporada. O primeiro do Massa Bruta na partida. 16 jogados em Bragança Paulista. Bragantino tem um, o São Paulo tem nada, Zé! Cara, eu já estou cansado de falar sobre essa saída de bola do São Paulo. Tem horas, cara. O jogador precisa ter essa sensibilidade. Quando está ruim de jogar, tem que abrir lá na frente, mesmo que o treinador peça. O São Paulo perdeu o jogo do Inter, onde eu estava jogando muito bem, nessa saída de bola. E o São Paulo fora de casa tenta fazer a mesma coisa. Eu já falei, já repeti várias vezes. Gosto da forma como o São Paulo joga. A única coisa que eu discordo é você insistir em algo que está dando errado. Você não pode querer sair jogando toda hora, porque todo mundo pressiona o São Paulo. Quebra lá na frente, tenta pegar a segunda bola, porque todo mundo marca o Luiz Gustavo. Todo mundo marca o Luiz Gustavo, porque sabe que a qualidade da saída de bola é com ele. Quando se marca ele, se perde toda a saída. Ô, Sabino, pega a bola, domina a bola, porque senão você erra e você perde confiança, cara. Então fica nessa repetição de erro toda hora. E aí acaba perdendo de 1 a 0. Sai atrás do resultado e agora vai ter que correr atrás. De novo para Juninho Capixaba. A bola sai. A Rimes Manuel que favorece de novo o Red Bull Bragantino. O Luciano vai tentando ajudar os companheiros. Olha o Bragabu. Cruzamento. Tira em cima da linha. Dali o Sabino. Junto também o Alan Franco. Agora o tiro para o gol na trave. A bola pega no travessão e vai para fora na finalização do Juninho Capixaba com a perna direita. Márcio Reis. É pressão. Ele pedalou, foi para cima do Juninho Capixaba. Conseguiu, ficou com ela, bateu, golaço. É do São Paulo. Lucas, Lucas Moura, camisa 7 Não é a Toma que é craque, não é a Toma que decide Chama o jogo pra ele Tem responsabilidade, muito talento, habilidade Pedalou, fez a pinta, passou do capixaba E bateu nas canetas do goleiro Clayton Um golaço em Bragança Paulista Na base da garra, da velocidade, da habilidade, da criatividade De Lucas Moura, placar empatado Bragantino, um São Paulo também, um voade E foi na primeira finalização do São Paulo na partida Só após os 20 minutos de jogo e tinha que ser dele Uma jogada toda dele, fez tudo sozinho O Lucas Moura que tem um passe, ele recebe um passe da esquerda pra direita Uma fatiada longa e tira no corpo nessa o Juninho Capixaba Aí fica com espaço pra partir pro X1 Pra cima do camisa 29, ele dá duas, três pedaladas Ele se atrapalha nessas pedaladas Mas mesmo assim, toma a frente do lateral esquerdo do Braga E com muita categoria, sem ângulo Toca, um toque sutil entre as pernas do Clayton Pra fazer o seu 14º gol neste ano de 2024 O São Paulo empata em Bragança Paulista Agora, Massa Bruta 1 Tricolor Paulista também, um Zé Mas quando se tem o craque é isso, né? É uma jogada só que ele precisa É o único lance que ele precisa Ele foi, quebrou a bola A primeira bola que o São Paulo fez uma ligação longa Fez uma ligação longa pro Lucas O Lucas escora o Capixaba no corpo Ele é rudível Mas assim, cara, depois ele vai pra um lado O Capixaba vai escorar com o corpo Ele tira o Capixaba no corpo E aí, qualidade total Toca embaixo das pernas do Clayton O passe de calcanhar do Evangelista Hurtado, cruzamento no segundo Pau, tira Igor Vinícius E a bola vai sobrando Mais uma vez a recuperação do Bragantino O São Paulo tenta ficar ligado Mas ainda o Bragabu Aperta, aperta A altura da canela Tá na altura da bola Então, pra mim, olha isso Olha o erro do time do São Paulo Sacha não dominou Uma chance inacreditável Perde o Red Bull Bragantino Com o Sacha Márcio Reis Márcio Reis Bragantino teve mais chance Foi melhor no segundo tempo Melhor, essa é a verdade São Paulo cresceu depois do gol que fez Outra coisa Eu falei aqui no começo Da transmissão Que eu gostava do Luciano Gosto, continuo com a minha opinião Só que o Luciano precisa ajudar Somente na marcação Não adianta só ser o cara que faz gol Não adianta ser só o cara decisivo Precisa marcar Hoje no futebol brasileiro Pra você ser o cara que não marca ninguém Só joga Você tem que fazer pelo menos 30 gols no ano E ele não faz isso Então precisa marcar Porque senão tá sobrecarregando Luiz Gustavo E o Marco Antônio Isso é nítido Só jogar com a bola aqui é uma coisa Você tem que marcar Também se manda Vinicinho Entrou na grande área Cortou pra perna direita Apertada na marcação do Igor Vinicius Volta tudo atrás Ele ainda continua com a poste bola Desce o Bragantino pelo lado esquerdo Capixaba no cruzamento Passa por todo mundo Sobrou Com o John John Finalização Vai sobrando pro Sacha Perdeu Inacreditável Deu a chance Que desperdiça Eduardo Sacha Começa na bobeada Do Igor Vinicius O Bragantino cria Pelo Maricinho O São Paulo melhorou um pouco Conseguiu sair jogando Em algumas ocasiões Melhorou um pouco Aqui com o Lucas O Lucas é o diferencial desse time Agora só que não dá pra estar tomando contra-ataque Quando a zaga tá montada Zaga do São Paulo Aqui tomamos contra-ataque Aqui pelo lado direito Com a zaga montada Então precisa ter essa convicção Olha de novo Tá sobrando gente Adianta O Hilton só atrapalha irmão O Hilton só atrapalha O Hilton é o juiz que para mais Do que o carro do lixo Tá doido Agora Não sei quem ele vai tirar Nestor vai sair o Ferreirinha Não Não meu Deus do céu Não faz isso Cara Quando é que o Luciano vai sair do jogo Pelo amor de Deus Cara Confirmando aqui Pelo amor de Deus Rodrigo Nestor com a 11 Em campo Ferreirinha Vai saindo Vai agora se direcionando Pro banco de reservas Com a camisa 47 Foi a terceira mudança Do técnico Maxi Cobeiras Na partida Ô Souza Podemos dizer que junto Do Lucas Moura O Ferreira Era o outro melhor jogador Do São Paulo Com certeza Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas E os dois volantes também Qual ele trocou A gente sabe que o Alisson Precisa Olha ele aí de novo Lucas Moura Ele conseguiu encontrar O André Silva Não teve o domínio Mas sobrando quase Com o Rodrigo Nestor O Paulo piorou com as mudanças Ele tá vendo Sofrendo Desde o primeiro tempo Enquanto a gente viu O Hurtado ir lá Pela linha de fundo Tirou o Ferreirinha Ele foi na linha de fundo já Jogado pelo aquele lado lá O Alisson Tá adquirindo O ritmo de jogo O próprio Patrick Adquirindo o ritmo de jogo Se tivesse que trocar Troca só o lateral esquerdo Sabino não fez Um primeiro tempo legal Ou muda o sistema Bota três zagueiros Empurra lá pra frente O Patrick Ou quem quer que seja Mas muda alguma coisa Mas não muda Não tira os jogadores Os principais jogadores É aquele negócio Você sabe que o Luciano A qualquer hora Pode fazer um gol Ele pode chegar aí Ele tá morto no campo A gente já viu jogos assim Ele fazer um gol Mas você não pode esperar Até o último minuto E trocar o principal jogador Do time Eu pra mim fui contra agora Esse é o mal que dá Quando o Zubeltino Não dá na beira do campo É hora das votações Eu vou começar pelo Crack Chousa Que tem um compromisso Então vamos dar aquela Aceleradinha pro Crack Chousa Pra gente não atrasá-lo Exatamente Então vamos lá Já vou pegar aqui Os seus dois votos Para Crack Perfil Líder E Pé de Rato Pode soltar aí Crack Perfil Líder É Lucas Lucas Moura E Pé de Rato Pé de Rato Luciano Não poderia ser diferente O que eu falei desse cara Hoje foi absurdo Até parece que eu tenho Contra ele Volta o Justus É isso aí Luciano Pé de Rato É isso aí Então muito obrigado Thank you so much Muito obrigado a vocês Ótimo compromisso Volte sempre O cara tá com o inglês Na bala Tá com o inglês Ali na ponta da língua Merci beaucoup Francês também O cara jogou lá no PSG Não é pra qualquer um Tamo junto Souzinha É nóis Vamos agora seguir Com as nossas votações aqui Como o Crack Perfil Líder Vamos dar sequência aqui Ao Crack Perfil Líder O Souzinha votou no Lucas Moura Meu caro Zé Oliveira Quem pra você foi o Crack Perfil Líder O melhor em campo No jogo de hoje De Bragantino e São Paulo Zé O melhor em campo O Ferreira O Ferreira do São Paulo Pra mim jogou demais Eu até poderia falar do Lucas Mas vou seguir com o Ferreira Boa Um voto pro Lucas Moura Um voto pro Ferreira Eu voto no Lucas Moura também Então dois votos pro Lucas E um pro Ferreira Márcio Reis Quem foi o Crack Perfil Líder pra você? Juninho Capixaba Jogou muita bola mesmo Ele que bloqueou quase todos Os ataques No canto direito do São Paulo Ótimo voto Juninho Capixaba 29 nas costas Diego Miguel Crack Perfil Líder Lucas Moura Três votos para Lucas Moura Eleito democraticamente O Crack Perfil Líder Pela equipe da Rádio Crack Neto Bora pro Pé de Rato O Showzinha tinha dado voto pro Luciano O meu voto vai nele também Luciano pior em campo Andou Ele atrapalhou os ataques do São Paulo Não ajudou a defesa Mais uma vez Andou em campo O camisa 10 da equipe Tricolor Zé Oliveira Quem foi o Pé de Rato na sua visão? Sigo com vocês Luciano Camisa 10 Tricolor Dois votos Aliás Três votos pro Luciano Márcio Reis Pé de Rato Acho que vai ser unânime Luciano Luciano Quatro votos Diego Miguel Luciano Ele que venceu de forma unânime Essa votação para Pé de Rato Na transmissão